O popular DOC, documento de ordem de crédito usado em transferências bancárias, vai deixar de existir a partir das 10 horas da noite de hoje. A transação vai funcionar até o dia 29 de fevereiro, mas apenas em casos de agendamento. O DOC foi criado há quase 40 anos pelo Banco Central, mas perdeu espaço para transferências mais rápidas e baratas, principalmente o PIX.